Aqui no nosso Mulheres e o nosso querido Marcelo Dargan vai ensinar agora como personalizar um suplá. Aquele item que fica abaixo do prato, que além de ser funcional, pode ser uma linda peça de decoração para a sua casa, nas suas festas. Vamos ver juntas? Oi Regina, oi pessoal que assiste o Mulheres. Pois é, você tá aí, tem um crush na parada, tá querendo fazer um jantarzinho especial, mas não tem muita ideia. Por dar uma ideia bem bacana pra vocês, que muda a cara de qualquer mesa. Que é um suplá, que você pode decorar a sua mesa de acordo com o seu gosto, de acordo com a sua vontade e que fica muito bacana e é muito barato. Hoje em dia você encontra nas lojas de artesanato vários suplás diferentes, feitos em MDF e com preço muito bom. E você tem aí formatos circulares, quadrados, com arabescos, tem muitas formas legais e eles são realmente muito baratos. E que se você quiser, pode até fazer de papelão. Bom, aqui a gente vai usar o de MDF, mas se você usar um papelão grosso, umas duas camadas de papelão grosso, você consegue fazer um suplá de papelão bem bacana com o mesmo processo que esse aqui. Eu já dei uma adiantada nesse processo aqui e fiz o seguinte, pintei a parte de cima de branco, porque eu vou aplicar um tecido sobre ele. Então o MDF, se eu colocar um tecido claro sobre ele, ele vai escurecer o tecido. Então por isso eu já pintei de branco com uma tinta acrílica, pode ser uma tinta PVA também. E aqui na parte de trás, eu passei um cor de rosa, porque o tecido que eu vou usar é um tecido que tem tons de rosa, então vai combinar com isso. Vou pegar esse tecido aqui, ó, de algodão. O tecido tem que ser de algodão por conta de, se ele for sintético, ele pode manchar com a cola. Os de algodão não tem esse problema. E quando eu falo tecido de algodão, pode ser desde o tecido de decoração para o sofá até a chita. A chita também fica muito bacana. E aí eu vou recortar esse tecido do tamanho da parte superior dele. Aqui, a extremidade, eu já pintei de cor de rosa. E agora eu vou aplicar o tecido aqui, que está cortadinho certinho no tamanho dele. Deixa eu ver se ela está do tamanho aqui, perfeito. Coloquei aqui, um pincel largo, cola branca. Já aplique a cola branca em tudo e sem diluir. Não dilua a cola branca, porque ela também pode manchar o tecido. Aqui no tecido, posiciono onde eu quero. Acerta aqui bonitinho. E pelo centro, eu venho fazendo esse movimento circular com a mão, que eu vou tirando toda a ruga do tecido e já vou ajustando nessa paredinha que tem aqui. Depois eu venho. Se por um acaso ele ficou meio torto, você vem e ajusta. Porque a cola não está seca ainda, eu consigo fazer esse ajuste. Feito isso, eu espero secar mais ou menos uns 15 minutos, que é para poder pegar bem o tecido aqui. Se por um acaso ficar enrugadinho, você consegue organizar. E aí eu vou tirar qualquer excesso que tem aqui, ou com estilete, ou com uma tesoura, ou com uma lixa de unha. Depois eu vou pegar aqui um stencil, com um desenho que eu acho bacana e que cubra essa parte central aqui. Nessa parte desse rebaixamento do suplá. Vou pegar aqui um cor-de-rosa, porque é o mesmo cor-de-rosa que eu usei sobre o MDF na parte de baixo. Pouquíssima tinta, ajusta o suplá, venho aqui e vou passando bem de leve. Passei essa primeira demão de cor-de-rosa, agora eu vou pegar um pouquinho de tinta acrílica. Aliás, essa tinta aqui é uma tinta acrílica, porque a gente vai envernizar isso aqui, então não precisa ser tinta para tecido, pode ser tinta acrílica, tá? Aí eu vou pegar também aqui essa tinta dourada e vou misturar com o rosa. Esse metálico aqui que eu vou dar sobre o cor-de-rosa é bem suave. É para ser só um brilho sobre esse trabalho. Não é para ficar gritando como se fosse glitter, tá? Se quiser, pode fazer também, mas a ideia é que ele seja uma coisa mais discreta. Se você quiser se sentir mais seguro também, pode prender o estêncil com uma fita crepe, que fica bacana. Aí você vem e tira o estêncil. Tem aqui esse trabalho feito sobre isso. Aí eu venho aqui no cantinho e faço só uma brincadeirinha em cada canto com o mesmo cor-de-rosa. E venho para cá também e faço a mesma coisa. E aí depois, com o próprio dourado, misturado com um pouquinho mais de dourado, eu venho aqui do lado e passo o dourado aqui em cima. Aí sim, eu dou uma carregadinha maior nesse dourado, para ele poder cobrir esse cor-de-rosa. Esse pincel aqui é um pincel pituar, que é para pintura com extenso. Ele não é propício para esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui. Mas como ele já está sujo de dourado, eu posso utilizá-lo também com delicadeza, para poder fazer esse tom de dourado aqui. O bacana desse trabalho é que você pode fazer um suplá diferente para cada pessoa da mesa. E aí ele pode ficar, por exemplo, um desse jeito e um outro desse jeito. De acordo com o tipo de estêncil e de acordo com o tipo de tecido que tem aqui, ele vai aparecer mais ou menos e que fica bem bacana. Agora, tem suplás bem diferentes que você pode fazer, com dicas bem fáceis aqui, que podem te ajudar. Se você não quiser fazer pintura nenhuma, só usar o tecido sobre o suplá, já fica muito bacana. Olha só. E aqui a pintura atrás foi com prateado só para fazer uma graça também. Mas só o tecido aplicado sobre o suplá já fica muito bonito. E aqui é importante passar uma demão de cola branca sobre ele bem suave e depois o verniz spray para poder limpar caso caia alguma coisa. Então você pode fazer, inclusive, com tecidos diferentes, com o mesmo padrão. Então, lilás com bolinha branca, laranja com bolinha branca, fica muito bacana para compor a mesa. Se você achar que fica muito simples, você pode fazer pinturas somente na parte de fora também, que fica muito bonito. Aqui pinturas metálicas também e o avesso também metálico. Olha como fica bonito. Só o tecido e fazer a pintura sobre ele. Se você não quer usar um tecido como esse, quer fazer uma chita, por exemplo, como eu falei antes, você pode fazer com a chita, que fica muito lindo também, né? Dá uma outra casa também para a mesa, só a chita aplicada sobre o MDF. O suplá, ele deve custar em uma média de 3 a 5 reais no suplá, que te dito eu. A chita custa muito baratinho também. Você faz só a aplicação pinta de laranja ou de verde para combinar com o tecido e foi. Não tem muito tecido para fazer isso, você pode recortar a chita e fazer só a aplicação de um pedacinho, que também fica muito bacana. Então você pode se divertir bastante com pequenos pedaços de tecido. Agora, se você não tem tecido, mas tem papel, você pode trabalhar com papel. Aqui no caso, é papel de seda. Tudo recortezinho de papel de seda, colado sobre o MDF já pintado de branco. Tem que pintar de branco, senão ele não vai aparecer, tá? E aí, esse manchadinho que fica aqui, na verdade, é porque o papel de seda, ele desbota, vai sujando a cola com a cor dele e vai dando essa matização aqui de cores, tá? A mesma coisa, esse aqui, ó. Papel de seda e esse meio vinho que ficou aqui, é desse aqui que desbotou, tá vendo? Então você tem aqui, ó, o próprio papel de seda brincando com isso. Aí você não tem papel de seda, mas tem papel camurça. Olha só como fica bonito o papel camurça aplicado sobre essa parte de fora do suplá. E aí, pra fazer o acabamento, uma tinta relevo dourada, que fica bem bonita também. Agora, não tem isso, mas tem guardanapo, você pode pegar restinha de guardanapo, colocar vários restinhos de guardanapo colados, e aí você vem e aplica uma tinta relevo em volta dela, que fica muito bonito também. Não tem nada disso, mas tem massa epóxi. Você vem e desenha, ó, sobre o suplá com a massa epóxi e faz a pintura depois como se fosse um relevo. Você cria o relevo com a massa epóxi. E aí você tem aí suplás bem diferentes, cada um de um jeito, e transformando completamente a mesa. Gostaram das ideias? Agora é só organizar o jantar aí, receber quem você ama e arrasar, certo? Você que gosta de bastante jantares na sua casa, Regina, e aí você pode fazer aí pras pessoas sentarem em vários lugares diferentes, não precisam sentar na mesa. O suplá serve também como base pra pessoa sentar num sofazinho e poder comer com segurança. Certo? Beijo pra todo mundo, bom jantar, bom almoço e bom suplá. O Dargan está em Fortaleza, no Ceará, naqueles cursos dele, que eu já vou dar o telefone pra você participar, por isso que ele não veio. Mas muito atencioso que é, fez todas essas peças pra gente. Tudo que ele fez na matéria está aqui, e eu decidi mostrar esse de chita porque eu achei o mais colorido, o mais bonito, o mais divertido. E eu concordo com você, Dargan. O suplá dá uma descontração, né, na festa, que permite certo movimento. Você pega, como se fosse uma mini bandeja, acho que fica lindo. Vou dar os contatos do Dargan. O Instagram dele é arroba Dargan. No YouTube, programa Artesanando. E contato para esses cursos dele, que são maravilhosos, mas parecem shows, mas é curso porque ele ensina, de fato, todas as técnicas. O telefone é 0800-643-0214. 0800-643-0214. E ele disse que daqui para o final do ano, ele faz muitos, mas daqui para o final do ano, ele vai fazer ainda mais. Então, vale a pena anotar o telefone. 0800-643-0214. E semana que vem, terça-feira, Dargan aqui com a gente, porque a gente sente saudades dele, né? E hora de... E a gente sente saudades dele, né? 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 Tchau, tchau.